E ainda falando da União dos Brasileiros, o governador do Pará, Helder Barbalho, ele defendeu a unificação do país neste 8 de janeiro e afirmou que a liberdade só pode ser construída por meio da democracia. Acompanhe. Este é um dia em que todos que valorizam a democracia devem estar unidos para reafirmar a importância da democracia para o Brasil. Este é um momento em que devamos reafirmar os valores essenciais ao nosso país, a força das instituições e, claro, não esquecer este capítulo horroroso de nossa história, para que isto não apague-se das memórias e venha eventualmente empoderar novas reescendências de momentos absolutamente desastrosos. Mas, acima de tudo, a presença aqui se faz para que possamos estar juntos, todas as instituições, independente de ideologia. Este não é um evento de um partido político, não é um evento de um governo, este é um evento do país, que junta poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, ministério público. E, acima de tudo, a sociedade brasileira. A sociedade brasileira que tem na democracia a ferramenta para cobrar os seus governantes, que tem na ferramenta da liberdade a partir da democracia, para expor as suas angústias e os seus anseios. E nós devemos, portanto, fazer desta ferramenta cada vez mais um instrumento que possa empoderar o povo brasileiro. Governador do Pará, Helder Barbalho, dizendo que a liberdade só pode ser construída por meio da democracia. Você, Cristiano Beraldo, isso vai muito além do voto que o cidadão acaba realizando, efetivando, para escolher os seus governantes, né? Isso inclui exatamente o quê? Para trazer essa reflexão para o dia a dia do cidadão, hein? Olha, na verdade, eu... assim, vale dos dois jeitos, né? A liberdade precisa da democracia e a democracia precisa da liberdade. Esse é o fato concreto. A gente passou, no Brasil, por essa experiência de ver a sede dos três poderes sendo invadida e depredada, algo que registremos aqui pela milésima vez, é um ato criminoso. Você não pode invadir prédios públicos, você não pode, em hipótese alguma, depredar a história do nosso país. O que está ali representado é algo que pertence a todos os brasileiros, tem que ser preservado. Isso não é, de nenhuma forma, um instrumento útil para que se faça uma transformação. É preciso transformar o Brasil? É, sem dúvida alguma, em inúmeros aspectos. A gente tem desafios imensos de educação, a gente tem desafios imensos de segurança, a gente tem desafios imensos de infraestrutura e por aí vai. Agora, a liberdade que a gente conquista, a gente trabalha nela todos os dias. A gente precisa ter esse senso de justiça aprimorado para que a gente, como disse e lembrou bem o Mota agora há pouco, a gente não veja mais cenas bizarras que afligem a sociedade brasileira de uma forma geral, como assistimos essa cena do policial sendo atacado por um marginal que estava ali de saidinha. Isso tudo vai se somando a essa experiência de uma liberdade, a liberdade que você zela, que você constrói e que você cuida para que ela sirva de base da democracia, e que a democracia seja usada por aqueles que realmente querem se doar à sociedade. A democracia jamais deve servir de instrumento para aqueles que usam o processo político a partir de um voto que é espontâneo, de um voto que pode ser conquistado, infelizmente, de várias maneiras no Brasil, para que essas pessoas passem a ter benefícios pessoais, benefícios próprios, e quantas fortunas foram construídas aí nas costas da democracia brasileira. Isso precisa ser corrigido, corrigido com transparência, de forma a ver essas pessoas que fazem mau uso da democracia serem pegas e punidas. Já vimos isso em alguns momentos do Brasil, mas essa precisa ser uma constante na nossa rotina. Pois é, e alguns analistas diziam que não é o sistema perfeito, mas é o melhor vigente até hoje. Vai lá, Dantas fez algumas anotações e queria trazer algum tipo de informação nesse debate, né, Dantas? É bom que a gente tenha claro que a gente debate a busca pelo melhor sistema. É um trabalho hercúleo, um trabalho que deve ter um grau de resignação imenso, e ele leva algumas gerações. É como se você comparasse assim com uma empresa, uma empresa bem sucedida, é aquela que foi criada há dois séculos, e ela se mantém há dois séculos, passando de geração em geração, profissionalizou a gestão, mas ela se mantém. Ela virou o quê? Uma grande marca, né, um símbolo. Se você, a cada... você pode tentar achar que vai colocar uma empresa de pé, fazer ela ser bem sucedida de uma hora pra outra. Isso pode até acontecer. Mas você não vai ter as bases pra fazer com que ela dure no tempo. Então, assim, eu vejo muita gente que tá acessando o debate político, muita gente ansiosa, querendo as mudanças pra ontem. Essas mudanças não vão acontecer. Por isso que é preciso você exercer a pressão social, legítima, republicana, pra que parlamentares aprovam uma determinada legislação, pra que aquela legislação tenha um impacto na vida do cidadão. Agora mesmo nós estamos discutindo há dias a questão da saidinha. E nós sabemos que a legislação pra acabar com a saidinha está há 10 anos tramitando no Congresso. Faltou pressão popular? Porque eu tenho certeza que a maioria da população gostaria de acabar com esse privilégio de criminosos. Então, é preciso que você exerça a sua cidadania, ative a sua cidadania, se prepare pra exercê-la e a exerça. E tenha no seu coração o seguinte, você não vai mudar essa realidade de uma hora pra outra. É um tijolinho na parede. De vez em quando a gente precisa lembrar isso. Porque essa ansiedade é que faz com que... Ela é usada por essas lideranças populistas que prometem mudar a sua realidade do dia pra noite. Prometem chover, prometem fazer sol, prometem de tudo. E você acredita, porque você está naquela urgência. Você quer mudar a sua situação, a sua realidade. Não é assim que muda. Na verdade, você coloca um tijolo, depois quem vem depois de você coloca mais um tijolo e assim vai. Então, é um caminho longo, longuíssimo. Longuíssimo. É preciso ter muita paciência, muita resiliência. E entendimento. Pra fechar esse assunto, puxando a fala de Hélder Barbalho, governador do Pará, dizendo que a liberdade é construída pela democracia. Você, Mota. A liberdade não é construída pela democracia. A liberdade é construída pelo respeito aos direitos. É uma coisa chamada Estado de Direito. Você pode encontrar em inúmeros países que são, à primeira vista, uma democracia. Porque o que é uma democracia? Uma democracia é um sistema político onde quem governa é escolhido pelo voto. Ponto. Acabou. Você pode ter uma democracia onde os direitos individuais não são respeitados. Tudo bem. Você vota, elege a pessoa. Ele te governa. E aí, quando ele está governando, ele faz o que ele quer. Não é um Estado de Direito. Então, a gente precisa lembrar disso. Não é só democracia. É o Estado de Direito. São as instituições, são as regras que regulam o nosso jogo social. Essas regras têm que valer para todo mundo. O tempo inteiro. Elas não podem ser de um tipo, para o Cristiano, e de outro tipo, para o Dantas. Então, quando o Cristiano faz uma coisa, é crime. Quando o Dantas faz a mesma coisa, tudo bem. É o Dantas. Isso é o mais básico se nós queremos viver com liberdade e respeito aos direitos. Então, vale a pena lembrar. Democracia, República e Estado de Direito. Pois é. A gente vai fechar esse assunto, trazendo, claro, todas as informações, as percepções, as análises, os recortes dos nossos analistas. Dantas, trouxemos as falas das principais autoridades, mas quais são os desafios das instituições, dos poderes, nesse processo de reconstrução? Só para a gente fechar essa pauta. Não é nem de reconstrução. Aliás, ou de manutenção. Tem um bastidor aí, porque o Lira que sugeriu democracia inabalada, o termo, democracia inabalada, porque o nome do evento seria democracia resgatada, reconstruída. Havia essas sugestões e ele colocou inabalada, porque justamente mostrando que, olha, a democracia, ela já está. Já estava, inclusive, porque eu era o presidente da Câmara. Então, em nenhum momento, a gente deixou de ser uma democracia. Por mais que você tenha alguma rachadura aqui, uma outra ali, um esgarçamento aqui a colar, mas a democracia, o sistema, o sistema democrático, mas reconstrução das relações, talvez. Eu acho que reconstrução nesse sentido, né? O que acontece é que é preciso superar, é preciso também acabar com essa, até com o oportunismo político que nós vemos frequente, de se utilizar sempre o mesmo discurso para justificar os seus próprios erros ou desviar a atenção da sociedade em relação à sua própria incompetência. A gente precisa superar isso, olhar para frente e tratar dos problemas reais do dia a dia do cidadão. e vão muito além dessas questões que a gente está debatendo aqui. Então, quando a gente fala da educação, precisa melhorar. Mas cadê a política pública para a educação? Nós vamos debater a educação de forma profunda? Nós vamos mudar na ponta? Vamos acabar com o tal da progressão lá automática? Nós vamos fazer o quê efetivamente? E isso vale para todos os segmentos. Por isso que... Mas é mais difícil debater políticas públicas e mais fácil fazer o... Vamos dizer assim, a espuma para a mídia e para as redes sociais. Nós temos aí um problema grave porque essas redes... Essa... Essa... Essa democracia virtual, né? Que acontece no mundo virtual, ela... Ela funciona em função de um algoritmo, né? Ela... Ela funciona pelo engajamento. Democracia de Instagram, né? Que se alimenta da polarização, da polêmica, etc. Então, é muito complicado você romper esse ciclo. Mas é preciso romper esse ciclo. Se libertar disso para a gente poder evoluir. Senão, a gente vai ficar sempre repisando. E, naturalmente, esse discurso, ele também serve de blindagem para muitos, né? Que se utilizam do poder para enriquecer, que se utilizam do poder para permanecer no poder, que tem projetos pessoais, né? E que se utilizam dessa... Dessa constante ameaça à democracia para se blindar, blindar suas próprias ações. Então, isso tem que acabar também, né? A gente tem que olhar para frente. Vamos construir o país que a gente precisa construir, porque tem muito trabalho a ser feito. Os atos do dia 8 de janeiro, um ano depois, que reflexão você quer deixar, hein, Cristiano Beraldo, para fechar essa pauta? A reflexão é que a gente... Esses episódios, aí eu pego um gancho do que o Dantas falou, que é perfeito, né? A gente tem uma pressa muito grande de ver mudanças, enfim, a gente se manifesta como se fosse tudo para ontem, mas o processo histórico ele é muito longo, né? O Brasil é um país de 500 anos, ele já passou por muitas coisas, e a gente vê que, olhando para países europeus, a gente vê essa guerra entre o Israel e o Hamas, isso que é algo que tem origem de 4 mil anos, então, quando a gente fala em 4 anos de um período de um mandato, isso realmente é nada, a gente precisa aprimorar a nossa forma de agir diante daquilo que nos incomoda, porque, na prática, o brasileiro é aquele que sequer vai à reunião de condomínio, que decide coisas que o impactam no seu dia a dia, a troca do elevador, a limpeza, área comum, as vagas do carro, e aí as pessoas muitas vezes ignoram esse tipo de participação que atingem a sua vida, não sabem quem votam para vereador, não ligam muito para a campanha para prefeito, mas aí se enchem de amores para falar de presidente e tal, e a gente precisa inverter isso, as pessoas precisam ter consciência que a participação mais importante que elas podem ter é a participação naquilo que as afeta diretamente, e esse ano, 2024, é ano de eleição municipal, vamos começar por aí, para que a gente possa, então, alimentar o nosso processo democrático a partir de uma participação efetiva das pessoas, para que elas possam influenciar aquilo que está ao seu alcance, ao invés de, simplesmente, ficarem brigando com os outros por uma posição muitas vezes intransigente que sequer tem um efeito prático que possa transformar o Brasil, então, acho que a reflexão deve ficar isso, as pessoas têm que participar mais, se envolver mais e estar próximo daquilo que influencia a sua vida diretamente. Um ano dos atos do dia 8 de janeiro, antes de virar a página, a moto também, sua reflexão final, por favor. Vejo o voto dissonante eu vou concordar com uma coisa muito importante que o Dantas disse, que violência não leva a nada, mas eu vou lembrar, a violência está nas nossas ruas, a violência está nos esperando na esquina, a violência do crime sem controle, é o crime, pensem nisso, que matou um milhão de brasileiros nos últimos 20 anos, são criminosos, perigosos, violentos, que cumprem pena nas nossas ruas, é o regime semiaberto, é uma expressão maravilhosa, nada disso, meus amigos, é culpa do cidadão, nada disso é culpa do eleitor mal informado ou ignorante, a chave dessa mudança não está nas mãos das pessoas comuns, eu acho que essa é a reflexão do dia. Programa Os Pingos nos Is, os principais assuntos do dia, sempre com as análises dos nossos comentários.